Olá pessoal, vereadora Simone Macedo, vereadora Rosa Pereira e vereadora Rafaela do Bastista, Diarriquemes, Rondônia. E hoje nós estamos aqui no segundo encontro, segunda conferência nacional de vereadoras, né Rafa? É isso aí para todos que estão nos ouvindo, pautas muito importantes estão sendo tratadas aqui nessa segunda conferência. Valorização da mulher na política e principalmente o incentivo, abordando temas com relação à violência da mulher na política. Mulherada, bora lá que o nosso espaço é onde a gente quiser. Cada vez a gente está aqui para buscar mais conhecimento, para levar para vocês. Mulherada, vamos se unir para a gente ser mais fortes. E vamos fortalecer nosso estado de Rondônia e Diarriquemes com mais mulheres na política.